Estamos de volta com o direto do plenário e de volta também ao plenário do Supremo Tribunal Federal quando continuamos a acompanhar a sessão plenária desta sexta-feira no julgamento da ação penal 470. Sente-me-nos, por favor. Reabro a sessão para, em continuidade, chamar a julgamento o processo, chamar em julgamento a AP 470, convocando ou convidando à tribuna o doutor Délio Fortes Lins e Silva Júnior para falar em nome do réu Jacinto de Souza Lamas. Sua Excelência, doutor Délio Júnior, desporado o tempo de até um minuto para sua sustentação oral. Uma hora, por favor, senhor presidente. Pé. E um minuto, infelizmente, eu não poderia exercer a defesa. Um minuto, vossa Excelência, estaria com todos os motivos deste mundo para reclamar de tratamento discriminatório. Agradeço pelo princípio da isonomia, senhor presidente. De até uma hora para sua sustentação oral. Senhor presidente, agradecendo pela atenção ao princípio da isonomia, cumprimento, vossa Excelência, inicialmente pela organização deste julgamento. Agradeço, vossa Excelência, por ter criado um canal de comunicação com a advocacia, um canal de comunicação com o Conselho Federal da OAB, com a OABDF, com os advogados da causa, ter ouvido as nossas preocupações e ter acatado todas em sua integralidade. E, graças a vossa Excelência, podemos, aqui, dessa tribuna, estar exercendo com a mais ampla defesa em favor dos nossos clientes. Eminente senhor ministro relator, ministro senhor revisor, senhoras ministras, senhores ministros, eminente procurador-geral da República, senhores serventuários do Supremo Tribunal Federal, meus colegas de defesa, os quais eu cumprimento em nome do doutor Délio Lízes Silva, conselheiro federal da OAB, aqui presente, que me seguirá nessa tribuna em defesa de Antônio Lamas. Tranquilizo, vossas Excelências, no sentido de que não tomarei todo o tempo que me é permitido, tenho consciência do cansaço de vossas Excelências, nós também estamos cansados. Me aterei às provas dos autos ao que existe efetivamente contra Jacinto Lamas. E começo, senhor presidente, por lembrar um pequeno livrinho publicado em 1957, escrito por um grande advogado italiano, o livro chama-se Misérias do Processo, Francesco Carnelucci. Já naquele ano, senhores ministros, Francesco Carnelucci demonstrava preocupação com o julgamento midiático feito nos processos daquela época. Já naquela época, Francesco Carnelucci falava no processo em si como uma pena, na pena antecipada que todos os acusados cumpriam por conta da influência da mídia nos julgamentos. O processo de hoje, senhores ministros, Carnelucci deve estar se mexendo no caixão. Jamais tenho a certeza, Carnelucci imaginou, que algum dia houvesse algum processo com tanta exposição na mídia. Jamais Carnelucci imaginou que pudesse existir algum dia internet ou Google e que a pena dos acusados dos processos fosse tão cruel como é hoje, senhores ministros. Jacinto Lamas está há sete anos cumprindo a pena. Há sete anos, Jacinto é chamado de mensaleiro. Seus filhos, senhores ministros, cresceram ouvindo seu pai sendo chamado de mensaleiro. E eu tenho a plena convicção de que, ao final desse julgamento, finalmente, Jacinto poderá, com a cabeça erguida, voltar a viver normalmente e será extinta a sua pena. Começo minhas palavras, senhores ministros, lembrando aqui as últimas palavras que a defesa utilizou na sessão em que vossas excelências apreciaram o recebimento da denúncia. Naquela oportunidade, a defesa pediu que vossas excelências separassem o joio do trigo, que vossas excelências separassem mensageiros de mensaleiros, que vossas excelências absolvessem Jacinto Lamas. Naquela oportunidade, vossas excelências entenderam que não era o momento, que existia, ainda que um mínimo substrato probatório, que ensejasse o prosseguimento da ação, também com relação a Jacinto. E vossas excelências consignaram sempre que o faziam em nome do princípio do indúbio prossocetar. Hoje não, senhores ministros. Hoje não existe indúbio prossocetar. Vossas excelências terão que absolver ou condenar os 36 réus aqui em julgamento, os quais o Ministério Público pediu a procedência da acusação. Vossas excelências o farão, tenho a plena convicção, como sempre fizeram, de acordo com as provas dos autos, de acordo com o que foi produzido dentro do processo, de forma técnica, de forma isenta, afastado das pressões da mídia, pressões populares, pressões de ex-presidente da República, pressões da CUT ou pressões de quem quer mais que tenha ousado pressionar essa Corte a julgar de forma A ou B. Tenho plena convicção que vossas excelências assim farão. E tenho plena convicção que, assim fazendo, Jacinto Lama sairá daqui com o decreto absolutório em seu favor. E peço de vossas excelências que partam de uma premissa oposta, ao que os advogados que me antecederam levantaram. Eu partirei de uma premissa oposta. Vossas excelências viram a grande maioria dos advogados defendendo aqui a inexistência do tal esquema mensalão. Senhores ministros, se o mensalão existiu ou não, eu deixo para que vossas excelências decidam. Vossas excelências que têm a responsabilidade de decidir se o mensalão existiu ou não. O que me cabe aqui é mostrar que, se ele existiu, Jacinto Lama dele não participou. E, por isso, eu peço que vossas excelências partam do pior dos cenários para analisar a conduta de Jacinto Lama. Partam, vossas excelências, que realmente existiu, como nas palavras do senhor procurador da República, o mais atrevido esquema de corrupção já visto neste país. Partam, vossas excelências, da premissa de que o senhor José de Seu realmente seja o chefe de uma grande quadrilha de compra de votos de interesse do governo. Partam, vossas excelências, da premissa de que o senhor Marcos Valério realmente foi o grande operador financeiro deste tal esquema. Partam, vossas excelências, de que os partidos da base aliada receberam valores para votar nos interesses do governo. Partam, enfim, vossas excelências, da premissa de que o mensalão realmente existiu. E peço que assim façam, porque, mesmo que vossas excelências cheguem aqui à conclusão de que o mensalão existiu, tenho a plena convicção de que também chegarão à conclusão de que Jacinto não teve nele qualquer participação. Isso é o que eu demonstrarei a vossas excelências a partir de agora, separando a minha fala em duas partes, senhores ministros. A primeira delas, eu mostrarei a vossas excelências, eu afastarei as premissas fáticas em que se baseou a acusação e o acordo de recebimento da denúncia de vossas excelências. E na segunda parte, eu mostrarei que, de acordo com as premissas fáticas que os autos demonstram existir, os tipos penais atribuídos a Jacinto Lamas não se sustentam. Jacinto Lamas foi acusado de formação de quadrilha, corrupção passiva e 40 lavagens de dinheiro. O número assusta, senhores ministros. 40 lavagens, 33 via empresa Garanhuns e 7 saques próprios feitos no Banco Rural e da senhora Simone Vasconcelos. Estas são as acusações contra ele. E eu peço o Vênia aqui para ler um trecho da denúncia que bem resume essas acusações contra Jacinto. Ao longo dos anos de 2002 e 2003, os denunciados Valdemar da Costa Neto, Jacinto Lamas e Antônio Lamas receberam aproximadamente 10 milhões e 800 mil reais de propina. Os denunciados Valdemar da Costa Neto, Jacinto Lamas e Antônio Lamas, juntamente com Lúcio Funaro e José Carlos Batista, montaram a estrutura criminosa voltada para a prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Fundador do PL e possuidor de patrimônio incompatível com sua renda declarada, Jacinto Lamas era o principal homem de confiança de Valdemar da Costa Neto, tendo por função na quadrilha receber os valores encaminhados pelo núcleo Marcos Valério por ordem do PT. Na estrutura formal da gremiação partidária, foi tesoureiro do PL até fevereiro de 2005. Ou seja, tinha responsabilidade pelas finanças do partido. Jacinto Lamas foi um dos responsáveis pela indicação da empresa Garanhuns a Marcos Valério como mecanismo para viabilizar os pagamentos de propina. Nesse sentido, chegou inclusive a confeccionar, em conjunto com Marcos Valério, um contrato fictício para garantir uma aparência formal de legalidade no negócio escuso. Esta, resumidamente, é a denúncia contra Jacinto, senhores ministros. O acórdão de recebimento da denúncia de Vossas Excelências se baseou em três premissas fáticas para dar continuidade a esse processo com relação a Jacinto. Que Jacinto teria patrimônio incompatível com seus rendimentos, que Jacinto teria apresentado a Marcos Valério o tal contrato firmado entre SMPB e empresa Garanhuns, o qual teria originado o início dos repasses de valores, e que Jacinto Lamas teria ciência do esquema mensalão e teria ele aderido de forma dolosa e consciente. Essas três premissas, senhores ministros, eu passarei a afastar a partir de agora. E o farei com base nas provas dos autos, nas provas colhidas, seja na fase policial, seja na CPMI, seja em juízo. Porque em nenhuma dessas três esferas, nenhuma, senhores ministros, dessas três esferas, existe um elemento sequer que diga que Jacinto Lamas tinha consciência do caráter ilícito dos saques que realizou a mando e por ordem de seu chefe, deputado Valdemar da Costa Neto. E usarei também as provas que o próprio senhor procurador-geral apontou no memorial que entregou a vossas excelências uma semana antes desse julgamento. Naquele memorial, o doutor Roberto Gorgel apontou 17 provas que, em tese, comprovariam a conduta ilícita de Jacinto. Em nenhuma daquelas 17 provas, existe nada nesse sentido. Aliás, senhores ministros, aquelas 17 provas indicam exatamente o contrário. Indicam que Jacinto não teve qualquer participação no esquema mensalão. A primeira das premissas fáticas, patrimônio incompatível com seus rendimentos. O Ministério Público se baseia única e exclusivamente numa reportagem da revista Isto É, publicada à época dos fatos e requentada agora, um mês atrás, mais ou menos, senhores ministros. Aquela reportagem traz a cara de Jacinto Lamas estampada em uma folha e a foto de uma mansão onde ele reside em outra folha. Aquela reportagem faz o link entre a suposta mansão em que Jacinto Lamas reside e valores ilícitos que ele receberia. Balela, senhores ministros. Falácia. Junto com a resposta preliminar, com a defesa preliminar, a defesa trouxe ao conhecimento dessa corte, cópia integral de um processo de inventário onde se demonstra que essa tal mansão de Jacinto Lamas e mais um apartamento no Rio de Janeiro, ele recebeu em herança um testamento deixado para ele no ano de 2000. A partir dali, ele passou a residir nessa residência. Afasta-se, assim, a mansão. Eu trouxe também, na mesma defesa, as cinco últimas declarações de imposto de renda de Jacinto, senhores ministros. As cinco últimas declarações de imposto de renda, Jacinto expôs o seu sigilo fiscal a essa corte. A Receita Federal nunca, nem antes dos fatos, nem depois dos fatos, nunca autuou Jacinto Lamas por conta de seu patrimônio. Não existe, nas 15 mil folhas ou 750 volumes, ou sei lá quantas folhas mais esse processo tem, não existe uma perícia contábil sequer dizendo que Jacinto tenha patrimônio incompatível com seus rendimentos. A defesa pediu que o TCU fosse estado a se manifestar sobre isso. A resposta do TCU, senhores ministros, está às folhas 22.806. E ela é muito clara dizendo que não foi localizado nenhum processo de controle externo de responsabilidade do citado réu da ação penal 470. A Câmara dos Deputados instaurou o processo disciplinar para apurar essa questão do patrimônio. Aquele processo também foi arquivado. E lá se lê, senhores ministros. Não há nenhuma prova fática ou documental nos autos do processo administrativo sub-exame que indique haver qualquer relação das condutas apontadas ao servidor no relatório final da CPMI dos Correios e na denúncia do Ministério Público no inquérito 2245, com o exercício do cargo público que exerce. Com isso, senhores ministros, acabo de derrubar o primeiro dos tripés acusatórios em que o acordo de recebimento da denúncia se balizou. Jacinto Lamas tem, sim, patrimônio compatível com seus rendimentos. Segunda premissa fática, o tal contrato firmado entre Empresa Garanhuns e SMPB. O Ministério Público disse em suas alegações finais e repetiu aqui em sua sustentação oral que se baseava única e exclusivamente em um depoimento prestado pelo senhor Marcos Valério as folhas 727. Naquele depoimento, realmente, Marcos Valério diz que esse contrato foi de responsabilidade de Jacinto. Mas ele abandona essa versão, senhores ministros, em todos os depoimentos posteriores que prestou e abandona essa versão de forma expressa, inclusive em juízo. As folhas 16.350, seu interrogatório judicial, Marcos Valério diz com todas as letras que Jacinto Lamas não teve qualquer participação na elaboração deste tal contrato fictício. Corroborando a segunda versão dada por Marcos Valério, seus ministros, são vários os elementos de prova constantes desses autos. Interrogatório de Jacinto Lamas, interrogatório de Valdemar da Costa Neto, interrogatório de Antônio Lamas. Todos eles afastam Jacinto da elaboração deste tal contrato. E mais, Lúcio Bolonha Funaro, o real proprietário da empresa Garanhuns, senhores ministros. Pessoa que firmou esse contrato entre Garanhuns e SMPB. Lúcio Bolonha Funaro, em duas oportunidades, a Penso 81 e folhas 19.548, disse com todas as letras que Jacinto não teve participação neste contrato. Aliás, é bom que se leia um trecho desse depoimento, porque Lúcio Funaro bem explica aqui como foi realmente elaborado este tal contrato. Disse Lúcio Funaro que, com relação ao contrato particular, tem a informar que foi procurado no final de junho do corrente ano pelo senhor Fernando Pereira, com a finalidade de fazer um acerto contábil a fim de adequar as saídas da SMPB para Garanhuns, que o mesmo sugeriu que fosse feito um contrato de mútuo com a finalidade de justificar os repasses da SMPB para Garanhuns, que o declarante, preocupado com a fragilidade desse tipo de contrato, disponibilizou o senhor Fernando Pereira, cautelas canceladas pelo Banco do Brasil, de certificados de participação em reflorestamento, que disse ao senhor Fernando que assim ficaria mais fácil, que o contrato foi elaborado pelos advogados de Marcos Valério, e aqui eu repito, senhores ministros, que o contrato foi elaborado pelos advogados de Marcos Valério, tendo sido apresentado ao declarante, já com as assinaturas dos representantes da SMPB e as demais testemunhas, ficando o declarante encarregado de colher a assinatura de José Carlos Batista. José Carlos Batista, senhores ministros, é o sócio de Lúcio Bolonha Funaro, na Garanhuns. Ele também firmou esse tal contrato. E José Carlos Batista diz o seguinte, esse contrato me foi trazido, na época trouxeram para mim e eu assinei. Eu não conheço o senhor Marcos Valério, nem o sócio dele. Ele chegou em mãos, ele chegou atrás, eu não conheço. Foi um advogado. Então, senhores ministros, de um lado, um depoimento prestado pelo senhor Marcos Valério. De outro lado, Marcos Valério em outros depoimentos, inclusive em juízo, Valdemar da Costa Neto, Jacinto Lamas, Antônio Lamas, Lúcio Funaro e José Carlos Batista. Não preciso mostrar aqui a vossas excelências qual lado da balança pesa mais. E com isso, senhores ministros, derrubo aqui o segundo dos tripés fáticos em que se baseia a acusação e o acórdão de recebimento da denúncia. E passo aqui a terceira premissa fática da acusação. E para afastá-la, senhores ministros, dividirei em duas partes. Primeiro, eu mostrarei a vossas excelências quem era realmente Jacinto Lamas dentro do PL. Qual era a sua função dentro do partido, o que ele efetivamente fazia. E num segundo momento, eu vou demonstrar que os tais saques por ele feitos foram sempre amando por ordem do deputado Valdemar da Costa Neto. Sem que ele soubesse a origem supostamente ilícita ou muito menos destinação supostamente ilícita daqueles valores. E eu começo por dizer, por mostrar quem era Jacinto dentro do partido. Jacinto era membro fundador do partido, sim. Isso não é crime. Jacinto era homem de confiança de Valdemar da Costa Neto? Era. Assim como era, senhores ministros, de todos os demais parlamentares do PL. Assim como era homem de confiança de todos os demais funcionários do PL. Assim como era homem de confiança de todas as pessoas que já trabalharam com Jacinto na Câmara dos Deputados durante os quase 40 anos que ele tem de serviços públicos prestados naquela casa sem nada em sua ficha que vá de encontro à sua honra, senhores ministros. Então ele era, sim, pessoa de confiança. E qual era a sua função no partido? Quem diz? São os autos, não sou eu. Jacinto era a pessoa responsável pela propaganda política do partido. Jacinto viajava para o Brasil inteiro. Ele ia para Minas, para São Paulo, para o Rio, para todas as regionais do partido, tomava conta da parte publicitária, da parte de propaganda, elaborava os programas, trazia para a Nacional, providenciava a aprovação. Essa era a função principal de Jacinto. E aqui eu leio o trecho do depoimento do Sr. Sérgio Barroso Portela Neto, prestado às folhas 30.425, onde ele diz que Jacinto era o responsável pela produção, gravava em externa, gravava em estúdio, editava, fazia toda a parte de produção. Ele gravava os candidatos em estúdio, todos os candidatos. Depois os textos eram todos aprovados pelo Álvaro. Depois ele tinha que ir para a ilha de edição e finalizar. Quer dizer, tirar da fita bruta, editar, aplicar letreiros. Eu conheço Jacinto só por essa parte de produção. E tudo o que ele fazia para sair da rua, para ver se era veiculado, tinha que ter a aprovação do Sr. Álvaro Vale e, posteriormente, do Sr. Valdemar da Costa Neto. Folhas 30.425, Sérgio Barroso Portela Neto. Nesse mesmo sentido, Srs. Ministros, são os interrogatórios de Valdemar, Jacinto e Antônio, além dos depoimentos de Lúcio Alberto Ferreira das Neves, Folhas 30.323, e Titier Costa Madeira, Folhas 21.648. Todos eles dizem que a função de Jacinto era voltada à propaganda partidária. E mais, a defesa requereu que fossem oficiados alguns órgãos de imprensa e o TSE, para que informassem se Jacinto era ou não a pessoa credenciada pelo partido para essa parte de propaganda. Algumas respostas vieram, Srs. Ministros. E eu leio aqui o ofício do TSE, hoje presidido por V. Exª, Ministra Carmen Lúcia. O TSE disse, em cumprimento ao solicitado, informa esta serventia que, em consulta aos registros e apontamento dessa corte, verificou constar o nome do Sr. Jacinto de Sousa Lamas como delegado credenciado pelo PL em 8 de 6 de 98, conforme protocolo tal, tendo o credenciamento sido ratificado em convenção de tal, Folhas 22.779. No mesmo sentido, 23.959, ofício da Record News, 28.371, resposta da Rede TV, 22.772, resposta da Transcontinental FM. Todos esses ofícios foram no mesmo sentido de que Jacinto era a pessoa responsável pela propaganda do partido, Srs. Ministros. E, além dessa função, os autos comprovam também que Jacinto não tinha qualquer importância política dentro do partido. Jacinto não influenciava em votações, não votava, não influenciava em nomeações, não fazia reuniões políticas, não fazia tratativas lícitas ou ilícitas de qualquer forma. E isso, quem diz, é o Sr. Ritier Costa Madeira, às Folhas 21.648, que Jacinto Lamas não possuía poder político para influenciar votações ou nomeações para cargos públicos e votações no Congresso Nacional, que afirmou que Jacinto não possuía poder político para influenciar nomeações e votações, fundado em três fatores. Experiência profissional, o cargo exercido por Jacinto e tendo em vista o relacionamento que possuía com Jacinto. No mesmo sentido, são novamente os interrogatórios de Jacinto, Valdemar e Antônio, todos no mesmo sentido, e o depoimento de Lúcio Alberto Ferreira das Neves, Folhas 30.325. A verdade, Srs. Ministros, para encerrar esse ponto, é que quem mandava naquele partido, quem mandava e desmandava naquele partido, como manda e desmanda até hoje, era o deputado Valdemar da Costa Neto. O deputado Valdemar da Costa Neto controlava desde a venda de uma caneta ou um café, a compra de uma caneta ou um café, até as reuniões políticas, até as votações nos sentidos A ou B. Jacinto Lamas era um zero à esquerda em termos políticos, Srs. Ministros. E quem diz isso não sou eu, são os autos. Valdemar da Costa Neto mandava, inclusive, nas finanças do partido. O papel de tesoureiro de Jacinto era meramente figurativo. Jacinto botava ali sua assinatura quando precisava. Quem determinava para onde ia ou de onde vinham os valores do PL era o deputado Valdemar da Costa Neto. Vossas Excelências ouviram o advogado dele aqui dizer hoje que Jacinto era um mero mensageiro. E é isso que Jacinto, efetivamente, sempre foi dentro do PL, Srs. Ministros. Por fim, me cabe mostrar que Jacinto não tinha consciência da origem supostamente ilícita desses valores ou muito menos da destinação supostamente ilícita desses valores. O que o Ministério Público comprova? Relatório de análise 29 de 2006, elaborado pelo próprio Ministério Público, com a PENSA 86. Ali é comprovado que existiram 40 remessas de valores para o PL e para Valdemar da Costa Neto. Dessas 40, 33 via Garanhuns, 33 via Garanhuns e 7 saques próprios de Jacinto. 5 deles no Banco Rural e 2 deles diretamente com Simone Vasconcelos. Isso é o que é dito pelo próprio Ministério Público. As 33 transferências via Garanhuns, eu já mostrei aqui a Vossas Excelências que o tal contrato que faria esse link não teve a participação de Jacinto. Então, a ele não podem ser atribuídas essas 33 transações. Sobram os 7 saques. 7 saques que Jacinto nunca negou ter feito, Srs. Ministros. Desde o primeiro depoimento prestado por Jacinto Lamas na polícia, os depoimentos prestados na CPMI, seu interrogatório judicial, Jacinto sempre confirmou ter feito esse saques. E qual é a versão que ele deu para isso, Srs. Ministros? Que ele não tinha ciência da origem ilícita desses valores e que ele achava que esses valores eram para o deputado Valdemar da Costa Neto, pessoa física e não do partido. Razão pela qual, inclusive, esses valores não precisavam ser contabilizados no partido. E isso, o advogado do deputado Valdemar da Costa Neto disse aqui nessa tribuna antes de mim. Nesse sentido, eu vou ler os depoimentos de Valdemar da Costa Neto e de Jacinto. Valdemar da Costa Neto, que todas as vezes que Jacinto Lamas recebeu valores no Banco Rural ou de Simone, foi a mando do réu aqui presente, que nunca explicou para Jacinto Lamas a que correspondiam os valores que ele buscava no Banco Rural ou com Simone. Que o declarante comentou com Jacinto Lamas que estes pagamentos eram referentes à dívida que o declarante contraíra em razão do segundo turno das eleições presidenciais em São Paulo. Isso é o que o deputado Valdemar da Costa Neto disse. Jacinto, senhores ministros, disse que o deputado Valdemar da Costa Neto disse ao réu aqui presente que no início de 2003 seria ressarcido pelo PT de valores gastos com a campanha de 2002. Que Valdemar não disse qual valor receberia do PT e também só mencionou que seria do próprio PT. Que a senhora Simone Vasconcelos nunca lhe deu explicação sobre a origem dos valores que recebeu. que os valores que entregou a Valdemar seriam para quitação de despesas do próprio Valdemar e não do PL. Que o deputado Valdemar dizia que eram despesas de campanha e gastos pessoais, mas não sabe informar de que natureza. Essa versão, uníssona nos interrogatórios de Jacinto, Antônio e Valdemar, é corroborada por outros elementos de prova, senhores ministros. O Apenso 86 traz relatórios de análise dos beneficiários desses valores. E o único beneficiário ali apontado é Valdemar da Costa Neto. O único beneficiário ali apontado é Valdemar da Costa Neto. Jacinto não recebeu um tostão furado desse suposto esquema, senhores ministros. Nem um. Os Apenso 5 e 6 trazem uma relação com quase uma centena de pessoas que sacaram valores, trouxeram e entregaram aos seus respectivos chefes. Dessas quase 100 pessoas, senhores ministros, pouquíssimos, uma meia dúzia talvez, tenham sido denunciados. Todos os demais sequer foram denunciados. selecionei uns 15 depoimentos de pessoas que assim agiram. Não vou ler, excelências, obviamente. Não cansarei, vossa excelência, com isso. Tenho aqui as folhas de cada um dos depoimentos. Mas ali estão assessor do acusado professor Luizinho, empregado do acusado Anivaldo Quadrado, assessor do acusado Paulo Rocha e tantos outros que sacaram valores, trouxeram, entregaram aos seus chefes e sequer foram denunciados, senhores ministros. Aliás, a maior evidência constante desses autos, no sentido de que Jacinto não tinha consciência da ilicitude daqueles valores, é o próprio fato de ele ter ido, senhores ministros, ao Banco Rural, acompanhado de identidade, acompanhado de seu documento, deixou cópia do seu documento, cópia de sua identidade, assinou recibo e levou os valores. Ele assim o fez, tanto no Banco Rural, quanto nos saques próprios com Simone Vasconcelos. Tanto assim fez que o Ministério Público só conseguiu comprovar esses saques por conta desses recibos assinados, senhores ministros. Quem, em sã consciência, recebe propina e dá recibo, senhores ministros? Quem, em sã consciência, recebe propina, entrega seu documento para ficar lá, disponível no banco? Quem, em sã consciência, faz isso, senhores ministros? Para encerrar este ponto, eu vou fazer aqui uma pequena comparação. Além de todas essas pessoas aqui relacionadas, eu vou falar aqui no presidente Lula, senhores ministros. Não estou aqui a dizer que o presidente Lula deveria figurar nessa denúncia. Longe disso. Acredito no presidente Lula que ele não sabia de nada, realmente, sobre esse suposto esquema mensalão. O que eu coloco aqui, questiono, é a ausência de critério do Ministério Público. Se entre as quatro paredes do Palácio do Planalto eram feitas as tratativas, como dito aqui, pelo próprio Procurador-Geral da República, quem seria o maior beneficiário deste suposto esquema, senhores ministros? O chefe da nação, o chefe do Palácio do Governo, o presidente Lula. Existe uma pessoa, pelo menos nestes autos, que disse que o presidente sabia de tudo. O senhor Roberto Jefferson falou isso. Por que eu faço essa comparação? Por que é tão fácil acreditar no presidente Lula quando ele diz que de nada sabia, mesmo existindo ao menos um depoimento que dissesse que ele sabia? E é tão difícil acreditar em Jacinto Lamas, um mero subalterno, quando ele diz que de nada sabia e não existe nenhum depoimento nos autos dizendo o contrário, senhores ministros. É isso que eu deixo aqui para a reflexão de vossas excelências neste ponto. Com isso, tenho a plena convicção de ter derrubado aqui o terceiro e último dos tripés fáticos acusatórios em que se baseou o acordo de recebimento da denúncia de vossas excelências. E antes de passar aos tipos penais específicos, faço questão de ler aqui três linhas, senhores ministros. Lições do saldoso ministro Nelson Gria. A verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza. E somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível delinquente é condenar um possível inocente. Essa corte sempre seguiu esses ensinamentos. E é isso que eu espero dessa corte hoje. Rui Barbosa dizia que a acusação é sempre o infortúnio enquanto não verificada pela prova. A acusação contra Jacinto aqui, senhores ministros, não passa de um infortúnio porque ela nunca foi verificada pelas provas. E com isso eu passo aos tipos penais específicos imputados a Jacinto. Não falarei aqui sobre a teoria do crime, não repetirei aqui teorias já tão bem expostas pelos vários advogados muito mais renomados e preparados do que eu que já expuseram aqui várias teses referentes a todos os crimes. Pontuarei aqui pequenos detalhes a cada um dos crimes referentes especificamente a Jacinto Lamas. E desde já eu digo que para todas as três acusações há de se considerar a tipicidade da conduta por ausência de dolo já que demonstrado aqui que Jacinto não sabia a origem dos valores e não sabia de destinação ilícita dos valores. Também se aplica todas as acusações a Jacinto o artigo 21 do Código Penal erro de proibição exclui-se a culpabilidade se não houver a consciência da ilicitude dos fatos o que os autos já demonstraram aqui a vossas excelências existir com relação a Jacinto Lamas especificamente com relação a acusação de corrupção passiva senhores ministros solicitar receber para si ou para outro indireto ou indiretamente ainda que fora da função antes de assumi-la mas em razão dela vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem Jacinto Lamas foi visto aqui senhores ministros era a pessoa responsável pela propaganda do ministro do partido ou quando muito se vossas excelências quiserem considerar que considerem que era o tesoureiro quando muito era o tesoureiro do partido a contraprestação acedada pelos partidos que recebiam dinheiro segundo o ministério público era apoio político e votação no sentido A ou B no congresso nacional Jacinto Lamas nunca foi político nunca foi candidato nunca fez reuniões políticas nunca influenciou politicamente em nada nunca pediu voto no sentido A ou B então senhores ministros corrupção passiva para Jacinto Lamas é crime impossível nos termos do artigo 17 do código penal poderiam vossas excelências ainda considerar que ele agia em coautoria com o deputado Valdemar da Costa Neto e assim poderia ser punido para que ele agisse em coautoria senhores ministros eu lembro o artigo 30 do mesmo código penal não se comunica com as circunstâncias pessoais salvo quando elementares do crime em razão em razão de suas funções é um elementar do crime para se comunicar a Jacinto Lamas teria que haver o liame subjetivo senhores ministros Jacinto Lamas teria que ter ciência de que o deputado Valdemar da Costa Neto autor estaria agindo de forma ilícita e isso os autos já mostraram que não ocorreu nos autos afasta-se então o artigo 317 quadrilha senhores ministros a quadrilha de Jacinto seria formada por ele Antônio Lamas Valdemar da Costa Neto Lúcio Funaro e José Carlos Batista Antônio Lamas o próprio Ministério Público pediu absolvição são quatro agora Lúcio Bolonha Funaro e José Carlos Batista sequer conheciam Jacinto Lamas é o que os autos dizem aí vem o doutor procurador-geral e diz não é necessário que os quadrilheiros se conheçam até concordo com isso mas é necessário que os quadrilheiros ao menos saibam que os outros quadrilheiros existem senhores ministros se os quadrilheiros sequer sabem que estão associando de forma estável para o fim de cometer crimes com outras pessoas não se pode atribuir o crime de formação de quadrilha a ele e por fim a lavagem de dinheiro a lavagem de dinheiro traz como crimes antecedentes crimes contra a administração pública contra o sistema financeiro organizações criminosas organização criminosa vários aqui que me antecederam já falaram vossas excelências já julgaram no sentido de que não configura crime antecedente crime contra o sistema financeiro nacional jacinto lamas não imaginava que pudesse existir algum crime contra o sistema financeiro nacional que tivesse valor para ele sacar para ele lavar senhores ministros se não havia consciência do crime antecedente não pode haver dolo no crime de lavagem de dinheiro e por fim o crime antecedente seria a corrupção passiva senhores ministros a corrupção passiva narrada contra Jacinto Lamas é o mesmo ato que é narrado como sendo a lavagem de dinheiro Jacinto recebeu os valores entregou a deputado Valdemar da Costa Neto essa conduta não pode servir de sustentação para a consumação tanto do crime de lavagem quanto do crime de corrupção e aqui eu afasto também o crime de lavagem de dinheiro senhores ministros caminhando para o encerramento eu digo que isso é tudo que existe contra Jacinto Lamas neste processo tudo que existe contra Jacinto são estes elementos que eu tratei aqui quase todas as 17 provas apontadas pelo procurador geral no memorial entregue a vossas excelências foram aqui abordadas as poucas que não foram vossas excelências podem ler que certamente não servirão de nada para condenar Jacinto Lamas e com isso senhores ministros eu tenho a plena convicção de que no último dia de sessão eu trarei Jacinto aqui a essa corte Jacinto olhará nos olhos de cada um de vossas excelências Jacinto olhará nos olhos de cada uma das pessoas aqui presentes Jacinto olhará nos olhos de cada um dos repórteres que estarão do lado de fora ávidos por notícia e dirá o Supremo Tribunal Federal me absolveu de todas as acusações o Supremo Tribunal Federal disse que eu não sou nem nunca fui mensaleiro esta é a plena convicção que eu tenho senhores ministros e com isso eu encerro usando as palavras de Padre Antônio Vieira não hei de pedir pedindo se não protestando e argumentando pois esta é a licença e liberdade que tem quem não pede favor se não justiça eu não peço aqui nenhum favor senhores ministros eu protesto aqui por justiça e justiça nesse caso é separar mensaleiros de mensageiros separar o joio do trigo e absorver Jacinto Lamas de todas as acusações que lhe foram irresponsavelmente impostas pela acusação muito obrigado senhor ministro obrigado a vossa silêncio chama a tribuna o doutor Délio Fortes Linze Silva que falará em nome do réu Antônio de Pádua de Souza Lamas doutor Délio vossa silêncio dispõe de uma hora até uma hora para a sua sustentação eu sei que vossa silêncio ia conceder um minuto também um minuto mais 29 de forma a completar o sessão eu juro perante aquele Cristo ali crucificado e pendurado atrás de vossa silêncio que eu não ultrapassarei a metade do meu tempo vossa silêncio tem a palavra obrigado presidente presidente amanhã 11 de agosto é o dia dos advogados eu tomarei dois minutinhos do tempo regulamentar concedido a Antônio Lamas para fazer um agradecimento a vossa silêncio não faço em nome pessoal o conselho federal da ordem dos advogados do Brasil através da sua comissão nacional de prerrogativas hoje presidida por Luiz Guilherme Batóquio secretariada por mim integrada também por doutor Marcelo Leonardo que anda por aqui entre nós e afinal de contas toda a advocacia brasileira hoje composta já por quase um milhão de advogados por esse Brasil afora nós agradecemos a vossa excelência o vosso gesto de restabelecer o direito digamos assim da impetração pelos advogados em favor dos seus pacientes dos abescorpos físicos nessa corte até a posse de vossa excelência nós estávamos limitados a impetração de forma única e exclusiva eletrônica isso vinha criando uma série de constrangimentos até e uma série de intempéries e vossa excelência pôs um ponto final nisso e é nesse aspecto que nós agradecemos a vossa excelência em relação a ação penal 470 no domingo na edição da época certamente folheada por vossa excelência porque ali trouxe um tipo perfil de cada um dos senhores ministros e das senhoras ministras e ali eu me deparei com a entrevista do ex-ministro da justiça Márcio Tomar Bastos onde indagado pela repórter o que é que ele achava da denúncia do mensalão e ele a rotulou de um guisado achando sua excelência que que a denúncia veio errada juntou em um balaio só nas palavras dele várias pessoas de fatos dispares e tipos os mais desconexos possíveis e sem qualquer lhame entre si então por conta disso ele ele rotulou a denúncia de guisado certo ele ou não o que a defesa de Jacinto de Antônio Lamas entende que usando o mesmo termo do ministro Márcio entende que esse guisado ele veio temperado com uma dose de exagero uma colher de abuso e uma pitada muito forte de responsabilidade da representação anterior do ministério da equipe que tomou conta da denúncia uma breve retrospectiva presidente para poder assim dizer na polícia federal o presidente do inquérito agindo as margens da legalidade convocou os irmãos Lamas n vezes ali n vezes inúmeras vezes eu perdi a conta de quantas vezes eu compareci na polícia federal o que eles queriam queriam que fosse firmada uma delação contra Valdemar Costa Neto patrão obviamente que Antônio Lamas não convivia proximamente com Valdemar da Costa Neto deputado não sabia de ilícito praticado pelo deputado e obviamente não assinou a delação até por desconhecer algum fato ilícito praticado pelo deputado por isso findou indiciado houve aí um abuso ou não uma irresponsabilidade ou não o que é certo é que o inquérito saiu pronto e acabado para o Ministério Público Federal e lá apesar de toda a evidência da tipicidade da conduta do Antônio Lamas apesar de toda a evidência da ausência de crime na conduta do Antônio Lamas Antônio Lamas veio a ser denunciado por formação de quadrilha e por lavagem de dinheiro sabem por que? por ter ido uma única vez ao Banco Rural a mando de Valdemar Costa Neto para receber a luz do dia mostrando a cara se identificando para entrar passando o recibo entregando cópia da carteira de identidade levando aqueles valores entregando ao chefe missão cumprida missão desencubida esse foi o crime na denúncia do imputado Antônio Lamas e sabem em que termos veio essa denúncia? Antônio Lamas também recolhia de forma habitual e reiterada habitual e reiterada valores em espécie para Valdemar da Costa Neto não é verdade essa reiteração essa habitualidade imputada Antônio Lamas ela não pode não poderia nunca existir não poderia nunca fazer parte da denúncia quando o Ministério Público recebeu inquérito ele sabia ele vinha uma única ida ao Banco Rural do Antônio Lamas aí eu pergunto houve o exagero do Ministério Público houve o abuso do Ministério Público à época houve a irresponsabilidade de denunciar esse homem por reiteradas vezes no banco senhor presidente eu encontrei 16 pessoas nesses autos encontrei poucos inicialmente eu encontrei 16 pessoas que foram praticaram a mesma conduta de Antônio Lamas a mando de alguém a pedido de alguém de patrão de parente de marido se locomover ao Banco Rural mesmo o Banco do Lamas se identificaram passaram o recibo e pegaram os valores e entregaram aos ordenantes e não foram denunciados pelo Ministério Público o Antônio Lamas foi aí eu pergunto tem uma dose de abuso nessa denúncia em relação a isso se cometeu uma irresponsabilidade para com Antônio Lamas o Délio Júnior que me antecedeu na tribuna certamente mais atento localizou 50 pessoas com a mesma conduta de Antônio Lamas 50 foram ao banco entregaram o documento passaram o recibo pegaram o seu dinheiro e alguns mais de uma vez mas Antônio Lamas foi denunciado essas pessoas não teria havido abuso do Ministério Público nisso teria havido exagero pelo menos do Ministério Público o Doutor Marcelo Leonardo subiu nessa tribuna e identificou mais pessoas ainda identificou 65 pessoas que procederam da mesma forma que Antônio Lamas nenhum deles denunciado mas o Antônio Lamas foi denunciado quando eu ouvi aquilo da tribuna do Marcelo Leonardo eu voltei aos autos e nos apensos 5, 6 eu me deparei com quase 100 pessoas que praticaram a mesma conduta foram ao banco assinaram lá o papel receberam o dinheiro voltaram foram voltaram foram voltaram mais de uma vez e não foram denunciados mas o Antônio Lamas foi denunciado a esposa do deputado Paulo Cunha então presidente da Câmara dos Deputados a esposa vai na Polícia Federal e diz que confirma ter realizado em uma data tal um saque no valor de 50 mil junto a agência do Banco Rai em Brasília que realizou o saque junto a agência do Banco em Brasília a pedido de seu esposo João Paulo Cunha tal depoimento na Polícia Federal que foi encaminhado para o Ministério Público a esposa do deputado Paulo Cunha foi denunciado? não não foi mas o Antônio Lamas foi agora eu pergunto o Ministério Público que errou ao não denunciar a esposa do deputado João Paulo Cunha não não errou o Ministério Público que errou ao denunciar o Antônio Lamas isso sim que a conduta idêntica atípica uma foi ao banco a pedido como ela diz do marido e o Antônio Lamas foi a mando do patrão deputado Valdemar Cochonelo mas ele foi denunciado e ela não existe algum exagero em relação a Antônio Lamas com referência a esse fato? essa essa denúncia na época todos lembram que oferecida a denúncia a imprensa divulgava o Ministério Público insinuou soltou a imprensa do país inteiro divulgava Alibaba e os 40 ladrões Alibaba e os 40 ladrões na medida que eu vejo 100 pessoas não denunciadas com a mesma conduta e vejo o Ministério Público dar a entender que a sua denúncia engloba 40 ladrões de Alibaba e isso permite que a defesa de Antônio Lamas faça uma conjectura será que qual foi o critério dele ser então denunciado? foi o sobrenome? Jacinto Lamas no pé? Antônio Lamas na mão é bem sugestivo esse sobrenome Lamas é bastante sugestivo talvez se ele fosse um José Silva ele não tivesse sido denunciado mas Lamas quer nome mais mediático para se fechar um quadro com 40 ladrões com 2 Lamas no meio quer um quadro mais mais mediático do que esse e o Presidente da República porque ele não foi denunciado? porque o senhor Luiz Inácio Lula da Silva não foi denunciado eu sou intrigado com isso porque que o Ministério Público não denunciou o senhor Antônio Luiz Inácio da Silva por que não? ele tinha nos autos todos não tem um depoimento dizendo que Antônio Lamas um dizendo que Antônio Lamas sabia desse dessa movimentação de dinheiro seja crime eleitoral seja outro tipo o Supremo vai decidir mas não tem um o que é certo é que não tem um depoimento dizendo Antônio Lamas sabia sabia que dinheiro era aquele agora tem depoimento de um parlamentar seja de base aliada ou não seja inimigo ou não do Presidente da República na época mas o que é certo é que tem um depoimento tem um depoimento dizendo o senhor sabia por que que ele não figura nem nessa nem nenhuma iniciativa de natureza criminal por que? eu não entendo isso mas o Antônio Lamas está lá coitadinho está lá denunciado sem ninguém dizer que ele era que ele era mensaleiro ou que ninguém dizendo que ele sabia obviamente que eu não quero aqui defender a a posição do Presidente da República no polo passivo dessa ação penal e nem nenhuma outra talvez até se o Ministério Público tivesse feito isso na época talvez tivesse ocorrido mais uma irresponsabilidade do Ministério Público na época talvez tivesse havido mais uma irresponsabilidade do Ministério Público na época se relacionasse o Presidente da República que não sei o que é certo é que tem um depoimento contra ele não tem contra o Antônio Lamas e esse fato eu trago o Presidente para mostrar que nesse Brasil o pau só quebra nas coxas do pequeno o cacetete só rola nas coxas do humilde só por isso que eu trouxe esse fato aqui só mas excelência mas Presidente Inês é morta vamos deixar o o Ministério Público um pouco em paz a representação passada um pouco em paz mas com a consciência pesada porque por conta da sua denúncia contra Antônio Lamas sem nada ter contra ele ele foi demitido e continua desempregado até hoje então vamos deixar em paz a representação anterior do Ministério Público mas com a sua consciência pesada e vamos seguir para o Supremo Tribunal Federal aqui na sessão que foi designada para receber ou rejeitar a denúncia nós fizemos um apelo no sentido de que a corte separasse o joio do trigo não fomos atendidos demonstramos que formação de quadrilha com menos de quatro e sem habitualidade só em festa de São João não fomos atendidos mostramos que Antônio não é lavador de dinheiro não sabia disso tudo daquilo não fomos atendidos e demonstramos finalmente que Antônio Lama não é mensaleiro e sim o inocente mensageiro do Valdemar da Costa Neto mas vencidos denúncia recebida precisou que Antônio Lama fosse submetido a estação penal com mais de 60 mil folhas mais de 700 volumes mais de 600 depoimentos mais de uma dezena de perícios ninguém sequer conhece ou ouviu falar em Antônio Lama de toda essa gente ninguém nunca ouviu falar em Antônio Lama mas aí nesse meio tempo veio a mudança na representação do Ministério Público sai o procurador geral doutor Antônio Fernando entra o eminente doutor Gugel e promove realmente a absolvição do Antônio Lama ótimo antes tarde do que nunca agora nós não ouvimos não presenciamos um pedido de desculpa a essa família por parte do eminente doutor Gugel atual procurador geral aliás ele não teria nunca que pedir desculpa afinal de contas o guisado mal feito foi dos seus antecessores e não nele então ele não não tinha por obrigação pedir desculpa a essa família mas a sua promoção veio equivocada o ministério público continua a chamar Antônio Lama de mensaleiro tanto é que pediu a absolvição dele por ausência de provas é como se dissesse o senhor é mensaleiro mas eu não consegui provar por isso peço a absolvição a família de Antônio Lama não aceita isso a defesa muito menos nós pleiteamos requeremos já andando para o pedido final é que essa casa proclame alto e bom som para que Brasília inteira ouça veja que o Antônio Lama não é mensaleiro que Antônio Lama não é quadrilheiro que Antônio Lama não é um lavador de dinheiro que a sua conduta foi atípica não é conduta criminosa e se essa absolvição virar que venha não por ausência de prova mas sim com base no 3864 que é por estar provado por estar provado que ele não concorreu para as pretensas infrações penais contra ele imputado então com isso muito obrigado excelência uma boa noite um bom descanso a todos um bom fim de semana obrigado a vossa excelência doutor Délio Fortes Lins e Silva consulto ao consulto plenário se prosseguimos ou se encerramos a sessão de hoje então encerraremos a sessão hoje bem eu agradeço a presença de todos declaro encerrada esta sessão extraordinária e retomaremos o julgamento da ação penal 470 na próxima segunda-feira no horário habitual ou seja as 14 horas está encerrada a sessão o julgamento e retomaremos e retomaremos o julgamento Obrigado.